...dos haters, se você recebe muito hate, se você respondia ou deixou de responder, como é que você lida com isso? Eu ainda recebo, mas eu não recebo como antes, tinha uma época logo quando eu comecei que era muito, tipo muito, muito mesmo, muito. Era muita coisa que eu recebi, hoje em dia é mais de boa, se eu postar uma foto... Tipo antes, mexia mais com você antes? Não, eu recebi... Ou a quantidade antes era maior, hoje em dia não é tanto não. Tinha gente que só mandava mensagem assim, fazia fake, falava, tomara que você morra, seu viado, não sei o que. É mesmo? Mandava essas coisas assim, que antigamente sofria mais, hoje em dia eu sou muito tranquilo. Quando a pessoa me manda uma mensagem me xingando, eu sei que não é um problema meu. Sim, exclusivamente dela. Tava lá falando um monte de coisa por mim, tinha uma época que eu ficava com um menino, tinha um fake que me mandava um monte de mensagem falando coisas dele. E aí eu ficava, nossa, que ridículo, não precisa isso. Inclusive esse fake, ele voltou pro perfil dele normal e respondeu meu story sem querer. Aí eu voltei, vi todas as conversas lá, mas enfim. Mas hoje em dia é pra mim é de boa. Imagina que você me comece. Gente do céu. Pois é. E ele respondeu sem querer porque mandaram pra ele um story meu e na hora ele foi responder, achando que tava respondendo a pessoa. Aí ele foi responder, eu dando risada normal e ele já era restringido. Quando eu abri, aí desceu o resto da conversa, assim, eu falei, ai nossa. Era você então. Era você. Mas você falou, você falou com ele depois? Eu falei a ele, eu falei, nossa, era você que fazia, não sei o que. Ele pediu desculpa e tudo, ele gostava de mim. E que era pro meu bem, eu falei, ah, tá bom. Pro seu bem, né? Tô aqui te esculhambando, tô te xingando, te ameaçando. Teve alguma situação que você, que te marcou mais, assim, dessas situações mais negativas, assim? Eu sou meio esquecido das coisas, mas tinha uma menina que ela só ficava falando, ah, você é feio. E eu só vi essa resposta dela uma vez. Quando eu vi ela, tinha respondido várias histórias mesmo, falando assim, você é feio. E como é que você te achava bonito, como é que alguém te quer, não sei o que. Mas a minha reação só foi bloquear ela mesmo. Então, assim, eu falei, ah, ok, tchau. Você não liga muito, você não absorve muito. Eu não absorvo muito, não. Quando eu recebo, eu deixo mais lá e pronto, fico de boa. É, eu acho que é complicado, né? Porque tem muitas pessoas que acabam ligando, né? E recebem essas críticas de uma forma mais intensa. E isso afeta o psicológico. Eu não entendo porque que as pessoas não conseguem respeitar e só entender. Olha, não admiro o seu trabalho. Ok, não sou obrigada a ficar aqui. Eu já vi um comentário desse, quando eu participei de um podcast, que o pessoal tava lá falando mal de mim. E teve uma menina que, e ela escreveu assim, ela falou, não gosto de Cleidson, acho ele muito prepotente, arrogante. Mas também nunca vou desejar um mal pra ele. Sabe, ela tá falando dessa coisa. Nem precisava aquele comentário, né? E nem vou ficar pensando, e ela comentou esse negócio. Só que, quando eu vi essa publicação e eu vi os comentários, a primeira coisa que eu fiz foi, não vou ver mais esse tipo, não vou ver, porque eu fui ver quem tava comentando lá. Se tinha mensagem positiva, assim, de algum amigo, alguma coisa. E eu vi que tinha negativas também. Aí eu falei, eu não vou ver mais. Depois eu descobri que meus amigos estavam lá discutindo, falando um monte de coisa, e passando mal, e o outro fazendo, acontecendo. Eu falei, gente, deixa lá, deixa falar. Não vai adiantar você ficar lá rediscutindo. Pois é. Porque são pessoas que não querem entender nada, entendeu? Eu, assim, esse é um exercício que eu, assim, passei a fazer, assim, na minha vida. Eu não sou influenciador digital, mas, assim, em postagens, em sites, veículos, eu lia muitos comentários. Eu não leio. E eu passei, parei de ler. Porque eram comentários que me faziam muito mal. Não eram direcionados a mim. No entanto, eram cada atrocidade que eu lia que me fazia muito mal.